Aqui ó, pelo reflexo do carro a gente vê se já tá tudo ok, tamo junto galera, canal clandestino channel, olha só aí, olha só a criatura O que que nós vamos fazer? O que que nós iremos fazer? Mostrar pra vocês Já vamos ligar nesse daqui Já se inscreva no canal, já deixa seu like, já deixa seu... o vídeo pago, vamo ó Luvinha na mão Vamo descer as pernas dessa? que é o papai, papai Dave, nós estamos convertendo ele, nós estamos fazendo uma, nós estamos tentando converter o homem, para passar ele para o grifo né, esse é o fio dela, esse é o fio do homem, você está travada fiota, para eu suspender mais ali, qual é a quinta roda, está bom, está dando trabalho aí, destrava fiota, aí oi, o gay do filho dele não gosta não né, o que nós fazemos agora, nós estacionamos o orveiro aqui, deixa ele paradinho aqui, amanhã, amanhã nós pega ele de volta, vamos ver, vamos ver, vamos lá botar o, a criança debaixo, já é para mim estar lá em casa já né, aí eu estava trocando a ideia com ele aqui e tudo mais, se eu peguei essa bosta, porque você enche o saco, eu não acredito, porque eu estou com essa moral toda aqui seu papai, eu não estou acreditando, porque eu estou com essa bola toda, é outros 500, quer dizer o bagulhinho para colocar ré, para suspender o bubunzinho dele, vai suspender fiota, vai suspender fiota, opa, sem dar tranco, opa, cadê o eixo está, eu estou até fazendo confusão com os botões dele aqui, aí ué, vamos ver se engatou, está engatadinho ó, olha a posição de direção, e eu estou emocionado, igual o pessoal faz, está parecendo um pinto no lixo, amanhã eu vou encher o tanque, o AD Blue está 92%, eu vou ter que fazer, ele pediu para fazer a média né, para ver quanto que vai dar, 5,4 ponto por litro, está fazendo 5,4 a cada, por quilômetro né, total 332, deixa eu ver aqui, o último motor esse dirigiu ele, fez 16% só, deixa eu mostrar para vocês ali dentro ali ó, olha lá, olha o drive score do último motor, que dirigiu ele, credo, 8,94 milhas por galão né, amanhã, amanhã eu já vou resetar tudo, aí reseto esse daqui, já reseto esse daqui também, esse aqui é o tacógrafo, as milhas por galão, que amanhã a gente já enche ali o tanque né, e já faz a, o total né, para ver, vou voltar a câmera aqui para a cabeça, ok, vamos lá, acabar de fazer a preparação, a diferença da quinta roda, que é aquilo que está faltando o volvo lá, que eles estão enrolando para colocar, é esse suporte aqui ó, a diferença, a altura do suporte dele ó, não corre o risco de pegar aqui ó, proteja o paralama né, travinha, travinha, travinha de segurança, vamos suspender as pernas, eita, eita, essa carreta aqui ela é tão nova, que não tem nem ABS, com o cabo da WBS aqui ó, vou voltar aí para o lugar dele, mas eu vou fazer obra né, então tem que voltar lá no volvo lá e pegar o, o capacete, a bota eu já coloquei ali dentro, o que mais? tá tudo de boa, as rodinhas pretas assim ficou top, ficou massa pra caramba, a carga tá amarrada, o caminhão tá engatado, posso deixar a luva aqui já, já peguei a bagulheira aqui, pra fazer vídeo pra galera, tripé, a deixar a cinta ali dentro, que amanhã eu vou ter que voltar tudo, pra tirar tudo de dentro de novo né, bom, bom, tá aí, haha, mais contente que pinta no lixo, de volta no grifo, amanhã é nóis na criança, obviamente vamos gravar tudo aí pra vocês, novela pra macho, curtiu, pra seguir aí, a viagem no, no Scaniazinho, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo, que a galera de vocês é nóis, e eu vou deixar aquele beijo na bunda, até a próxima, FUMA!